sejam todos bem-vindo ao canal dicas de móveis do montador eu sou reinaldo santos trabalha mais de 12 anos com montagem de móveis de todos os tipos eu sou formado em marketing e mba e marketing digital e analytics o nosso canal fala sobre os preços atuais de móveis as ofertas do dia em lojas de móveis online e serve como registro para futuras consultas de preço toda semana tem novidade com preços baixos e frete grátis para algumas regiões do país nossos vídeos têm de 10 a 12 tipos de móveis para casa ou escritório são vídeos curtos por isso peço que assista até o final e deixe seu comentário se inscreva no canal ative o sininho para receber as notificações de novidades e também deixe sua sugestão no campo de mensagem em nosso blog segue informações com links direto para o site de móveis que você gostou curta também no facebook e deixe seu comentário armário de cozinha completa compacta com 12 portas clara carvalho branco em 10 parcelas de 61 90 sem juros guarda-roupa solteiro quatro portas chile branco em 10 vezes de 44 e 90 sem juros penteadeira camarim suspensa gloss branco fosco em 10 vezes de 39 90 sem juros painel para tv até 49 polegadas e slim branco em 10 vezes de 14 90 sem juros mesa para computador gamer play preto fosco e vermelho em 10 vezes de 24 e 90 sem juros painel para tv mr vieiro fendi 10 vezes de 19 90 sem juros a cama box como o casal com 38 cm de altura pra esse suede marrom em 10 vezes de 55 e 90 sem juros para poder passar roupa com gabinete avaí rv branco em 10 parcelas de 25 e 90 sem juros cozinha completa em tatiaia quatro peças e balcão saara 10 vezes de 149 90 sem juros guarda-roupas casal capri capelinha moval branco rosa 10 vezes de 79 e 90 sem juros armário buffet curitiba dobuê castanho branco off-white 10 vezes de 38 e 90 sem juros aparador buffet onyx com espelho estar em buia off-white 10 vezes de 49 e 90 sem juros eu peço a todos que se inscreva no canal e assistam os vídeos recomendados até o próximo vídeo galera